Vai, 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 corta, corta, vai, divine, vai Eu, Caio Caio, Caio, vai, Caio Amaldiçoado, cadê a Nayanda, sumiu Aaaaah, tava indo também ao T momentala, vai apresentar no lugar dela hoje Imagina, to me apresentando no jornal Imagine, senhoras e senhores Oi, ó, lá vem ela, ué, 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 ué Ué, 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 ué Eita, foco do inferno Quem é que ta? Ó, seu moleque Eita, o terremoto Tá ligado? É, não Nada Pensa aí pra mim, por favor Peraí, teste, alô Já voltou do intervalo? Não, não, do comercial ainda aqui Ó, gente Já comprou sua blusa pro Natal? Pra assistir o show de Roberto Carlos? Tá vendo? Assiste o show de Roberto Carlos com essa blusa Ah, Siqueira, mas você gosta de azul Você sempre elogia, que eu sei É a cor preferida do Roberto Carlos? Ou você não sabia? Eu sabia, eu sabia Tá linda, linda Eu adoro esse azul, você não acha que fica legal? Muito, aliás, você Eu não sei Você cagada é bonita, não é Bichinha, é sorrindo Ô, Siqueira Siqueira cestou, hein, Siqueira Cestou, hein Eu sei que você tá com alguns convidados especiais Não é? Pois é Quem paga, quem paga, quem paga esse jantar? Patrão Muito bem Patrão Só tem ele mesmo, ó Só tem ele A conta chega e eu faço Não é? Só manda pro patrão É, eu aponto logo Porque o garçom, interessante O garçom me escolhe Sabe aquela carteirinha de couro? Sim Aqui vem aquela, né, a notinha, né Ele vem pra mim já O garçom, ó Aí eu De 5, né Eu, a minha mira, a minha mira, a Liz Eu E o garçom já entende O garçom já entende, vai Aí de 5, olha pra gente Eu Senhoras e senhores, fiquem com ela O sorriso mais bonito da TV brasileira A mais competente jornalista Nayanda Murinha Crítica da TV Obrigada, Siqueira Bom fim de semana pra você Pra você também Nós te ver por aí Até daqui a pouco Nós te ver por aí Cala a boca Nós te ver por aí Vamos embora, elenco Vamos